Você, tem quantos anos? Quando fizeram antes. Já é corno. Olha que já tá gravando? Já. Já, que é, que é, que é baixar? Olha só, galera, estamos no ar com Quem Procura Acha. E dessa vez eu achei ela, Bibi, representante de toda a galera aí da suburbana, mais conhecida no meio como a banda A Heroína. Bibi, bem-vinda. Obrigada, Rick. Vou começar, peraí. Antes, apresente aqui seu músico. Meu guitarrista, Aleph, das Biolas. Aleph, bem-vindo. Vou começar te perguntando o seguinte, por que A Heroína? Tá salvando quem? Por que escolheu esse nome? Na verdade, foi uma escolha de Armani, quando ele me convidou, para poder começar a cantar na banda. E aí eu falei, não, não cantarei em outra banda se fosse qualquer nome. Quando ele falou A Heroína, justamente aí eu, pá, me identifiquei. A Heroína, Mulher, Poder, Resistência. E você, como heroína, vai mudar o quê? Qual o seu fator de mudança? O que é que você pretende salvar com a música? Eu pretendo salvar muitas mulheres que hoje em dia estão sendo cada vez mais agredidas, estão sendo cada vez mais tratadas como nada. E a heroína vem com uma linha diferente, vem com a música elevando a mulher, elevando a autoestima, exaltando as mulheres. Então eu pretendo colocar as mulheres no auge. Lá em cima. E agora vem aqui, qual é o ritmo, a pegada da heroína? É uma rochadeira, é um pagode? Pagodão. Pagodão? Pagodão, pagodão, pagodão da Bahia. Eita, mais uma mulher então cantando pagode. Pagodão. Suas inspirações, fala aí pra mim, quem são? Isa, Ludmilla, Anitta. Você vai logo pro pop, você vai pro pop funk. E tem como trazer as referências do pop funk pro pagodão? Tem, tem. A gente faz umas músicas de Ludmilla, de Anitta, de Isa. Eu canto Tô na Brisa, eu canto música de Isa, de Anitta. Em pagode? Sim, pagode. Agora você só é intérprete ou você também compõe? É, eu sou intérprete e também a partir de, eu tenho mais ou menos um mês que a gente tá, eu e a Armani, celebridade, tem uma briga. Porque ele quer fazer música estilo favela, voltada só bem favela, bem baixo, baixo. E eu quero uma linha mais diferenciada, como eu acabei de falar. Ah, verdade. Ai gente, é isso daí que eu quero aquela linha, como você acabou de falar, uma linha mais né, pop, uma linha Anitta, Ludmilla, que tem um pagodão, mas que tem umas letras mais elevadas, não muito baixa. E aí você tá nesse trabalho também pra conseguir? E aí eu tô trabalhando com ele, aí ele compõe um pouco, eu também falo, não Armani, a gente pode mudar isso. Ele bota uma letra mais estilo, né, bem baixo. Aí eu, não, vamos mudar isso, vamos botar uma coisa mais sensual, mais harmoniosa, pra ficar bonito pra minha mãe dançar, pra minha sobrinha dançar, pra minha avó poder ouvir e dançar. Eu acho esse pensamento muito importante, Bibi, até mesmo pra questão do segmento artístico nacional. Nada contra as bandas que trabalham com esse gênero do pagodão lá, né, que, enfim, que bota sua baixaria no meio, até dança também, depois que eu tô bebendo, meu amor. Igual. Bota o meu cabo pra cima, faço tudo que é. Mas, pra você atingir, né, uma massa maior, é importante você ter esse cuidado, porque você vai atingir de criança até os mais velhos. É, essa é a minha linha de pensamento, Riqui. Exatamente. Então eu vou fazer o seguinte, a gente já pode ir com uma música? Pode, pode sim. Já que você falou que interpreta várias, eu vou querer uma da Ludmilla, pode ser? Bora lá. Des, empinando a bunda subo, com a mão no cabelo quebro, e na boquinha levo... Vai, Riqui! Empinando a bunda subo, com a mão no cabelo quebro, e na boquinha levo o dedo... Isa! Vai ser essa pegada, Isa! Vamos lá! Eu tô na brisa, nada minha bala, que delícia. Hoje tô de boa, tô na brisa, nada minha bala, que delícia. E assim eu canto, ia, 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 ia. Se joga nessa brisa até o dia amanhecer. Anitta! Oi, te liguei, deve estar ocupadinho. E tudo bem, tô com outro contatinho. Eu te liguei, deve estar ocupadinho. E tudo bem, tô com outro contatinho. Vem, vem, vem. E quem mandou você ligar? Eu tô sentando em outro lugar. Senta, senta, senta. E quem mandou você ligar? Rick tá sentando. Eu tô sentando em outro lugar. Aí, bora lá. A gente vai continuar aqui a nossa matéria, mas o caso é o seguinte. Quem já quiser conhecer o trabalho de Bibi, a heroína, como é que faz? Onde é que te acha? Então, redes sociais, arroba a heroína oficial. Ou pode estar entrando em contato através do 0719-9133-1313. Chama a Raman e celebridades, bebê. E vem cá, a heroína. Você anima tudo, né? Presta o seu aniversário, formatura, samba analágica, qualquer coisa que você tá colando. Colando, enterro, o que estiver pra animar. Estou aí pra animar. 15 anos. E antes da gente finalizar com a música que você escolheu hoje pra preparar, vamos de rapidinha? Vamos lá. Você já fez uma rapidinha? Sempre. Sempre. Você prefere rapidinha ou um pouco mais longa? Rapidinha. Rapidinha? É uma rapidinha bem diferente. Geralmente as pessoas falam rapidinha assim. Nome. Família. Não é? Não, a nossa rapidinha ela é diferente. Como é, Rick? E não pode pensar muito. Nossa, Rick. Beleza? Vai lá. Vou começar fácil, vai. Idade. 25. Sonho. Alcançar o nível nacional. Família. Tudo pra mim. Um peixe. Ai, curvina. Por que curvina? Porque é bastante macia e gostosa. Muito. Eu vou ensinar essa rapidinha por aqui. Porque heroína não tem limite. Tem limite. E você preparou o que pra gente hoje? Preparei música de trabalho. Qual é? Chegou. 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 A heroína. Chegou. Chegou. É muito brilho e purpurina. Chegou. Chegou. Mais meiga que abusada, bebê. Chegou. Chegou. Saiá da frente recalcada. Faz biquinho. Faz carão. Eu adoro, Rick. Faz biquinho. Faz carão. Ai. Faz biquinho. Faz carão. Ai, Rick. Eu adoro. Faz biquinho. Vem, Aleph. Vem. Vem. Ela dá na cara. 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 Vem. Chegou. Chegou. Vem. Chegou. 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 A heroína. Chegou. Chegou. É muito brilho e purpurina. Chegou. Chegou. Meiga e abusada. Chegou. Chegou. Saiá da frente recalcada. Faz biquinho. Faz carão. Eu adoro. Faz biquinho. Faz carão. Faz biquinho. Faz carão. Eu adoro, Rick. Faz biquinho. Faz carão. Olha, essa música foi pra quem? Foi pras bichas? Pra todas as minhas monas de Salvador. Maravilhosa. Ó, então a gente vai ficando por aqui. Se você também quiser vir aqui pro estúdio, né? Mostrar um pouco do seu trabalho de cantor ou compositor, corre lá no Instagram, arroba Rick Bandeira, manda um direct pra mim que eu vou entrar em contato com você. E quem sabe você vai estar aqui, ó. Como a Bibi veio, mostrou o seu trabalho. E com certeza Deus vai permitir que ela caminhe aí uma carreira de sucesso. Mais uma vez, quem quiser conhecer o trabalho da heroína, segue lá grandão, arroba a heroína oficial. Chama no contato de Armani e celebridades, 9133 1313. A heroína, Bibi. Vamos dar moral aí, ó, pra essa galera que até então não tem tanta visibilidade, porque a corrente faz a força. E assim a gente se juntar e impulsionar o trabalho de quem precisa, todo mundo fica feliz. Beijo. Fui. Obrigado, Bibi. Obrigada você, Henrique. Show de bola. Tchau. Obrigado.